Oi gente, hoje eu vou ensinar como pegar a Bé de Traidores no Bé Roleplay Ultimate. Você vai vir aqui nas skins do Bé Ultra Roleplay. Agora você vai ter que chegar lá no final. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega. Vamos lá, simbora. Uhul. Ah, e uma coisa, gente. Essa Bé também não tem Morph, então vai ser bem rapidão. E é o seguinte. O 2, ele lançou e vocês têm que pegar as Bé de logo, porque as Bé de vão vir lá pro 2. Depois desse vídeo, eu vou gravar um vídeo lá do 2. Cheguei aqui. Olha só, sem encostar aqui. GG, ganhou a Bé de. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E tchau.